Vasco já não tava bem, Lucha deixou nós no céu Contratamos um treinador com o nome de Abel Destreinou o nosso time, a meta é rebaixamento E trazendo muita dor, seguida de sofrimento Tá difícil de parar, os Coringa do Abel Talismagno, Pikachu e o Fernando Miguel Se tem jogo do Vascão, a torcida xinga Jesus Pode ligar a lanterna que também cortará luz Abel tranquilo, vai fuder o Vasco o ano inteiro Perder é lindo, fazer igual fez com o Cruzeiro Cabofriense tá de boa, só fazendo seu papel E a colina vai alto e pedindo fora Abel Tá fluido, quero ver parar os Coringa do Abel